Então, acabou sendo bom porque a gente ainda estava meio em choque, a gente ainda estava absorvendo essa história, né, essa trajetória dos nossos personagens. E teve muita emoção, teve um monte de... acabou não conversando, então vou deixar aqui. Thaís em casa é gente como a gente. Adora andar de pijama, lavar louça, cozinha, descansa. E a minha relação com a Maricota é maravilhosa. Maravilhosa, gente, você dá muito bem. E, pra completar, a gente também chorou muito, viu? Não só a gente, a equipe inteira. Foi lindo. Foi lindo de ver, assim, todo mundo unido, sabe? A gente recebeu essa cena poucos dias antes de gravar ela. Foi, foi muito difícil. A gente gravou essa sequência da morte na mesma época. Na verdade, na mesma viagem que a gente estava gravando a lua de mel do casal. Imagina! Vou botar uma caixinha aí pra gente conversar um pouquinho. Até porque essa semana foi uma loucura, foi uma correria de gravação. Mas muita coisa aconteceu na novela, né? E a gente... Tô aqui agora bem de preguiça nesse domingo. A gente vai começar a ver um filme em família. Domingo é dia de família, né? Depois de um parque de diversão. Agora, hora da preguicinha. Mas, vou responder... Não, ainda não. Uma galera já acabou, né? Inclusive, como é triste chegar no SPT e não ver todo mundo. Eu tô processando. Eu ainda tô no meu período, assim, de cair a ficha que vai acabar. Mas eu ainda tenho dias. Ah, obrigada. Olha, nós ficamos muito felizes com a repercussão dessas cenas. Por mais triste que seja, mas a gente entregou, né? Como atores, o melhor que a gente podia pra vocês. A gente sabia que ia ser uma comoção. Olha, você nem me fale, viu? Eu tô morrendo de saudade. Vem até o Carioquês. Morrendo de saudade do Rio. Morrendo de saudade da minha família. Eles vêm agora em novembro. Talvez eu vá também. Mas tô dependendo de mais respostas de trabalho ainda. Não. Poxa, queria, viu? Alguns lookinhos da Luísa. Tem umas peças ali que eu me identifico. Que eu amo, usaria. Mas é tudo do SPT. Tudo de Lulu. Nada meu.